Eu ouvi palavras, ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoa Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal eu percebi Disse ver das que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida Abençoa, abençoa Vou correr por você até o fim Assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas se amigo e irmão meu valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida Abençoa, abençoa Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas se amigo e irmão meu valeu Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos até depois do fim Valeu amigo Saudades do tempo, dos velhos momentos Dos anos passados que foram com o vento Sorrisos, lembranças, belos sentimentos De transformações e de renascimentos Praias, viagens pela madrugada Nossa rotina era o pé na estrada Sempre feliz e sem pensar em nada Paisagem mais bela é o sorriso da amada Contava as estrelas, manto prateado Sentia o calor de um abraço apertado Fazia minha boca tocar o seu lado Lua iluminava com Bob no rádio Nas manhas nubladas, bom humor imperava A vida era um jogo Sem cartas marcadas, sem cartas marcadas A noite no fogo, um bom som que rolava Por entre a fumaça, diversas risadas Como se seus ouvidos pudessem respirar O som invadia o corpo como se fosse o ar O som tomava forma, sensação de bem-estar Momentos de magia, muitas formas para amar Marcas de batom na borda de um copo plástico Peito, euforia, abraços e sofás Com desconhecidos seguia criando laços Transpirava alegria, era dona dos seus passos Consciência admirável como as tintas de uma tela Seus olhos tinham o brilho das cores da aquarela Seu cabelo ao vento, era a paisagem mais bela Tinha a complexidade, tinha uma Venus moderna Acendeu o azul do céu nos seus próprios pensamentos Não pensou no seu futuro, ela era o momento Que a ponta dos seus pés no gelado do cimento Entre olhares eu desejo povoar seu pensamento Como se seus ouvidos pudessem respirar O som invadia o corpo como se fosse o ar O som tomava forma, sensação de bem-estar Momentos de magia, muitas formas para amar Marcas de batom na borda de um copo plástico Peito, euforia, abraços e sofás Com desconhecidos seguia criando laços Transpirava alegria, era dona dos seus passos Consciência admirável como as tintas de uma tela Seus olhos tinham o brilho das cores da aquarela O seu cabelo ao vento, era a paisagem mais bela Tinha a complexidade, tinha uma Venus moderna Acendeu o azul do céu nos seus próprios pensamentos Não pensou no seu futuro, ela era o momento